Hoje, nós cumprimos a Igreja e também aqueles que estão conectados online com a paz do Senhor. Saudamos a todos os irmãos presentes, também aqueles que estão conectados conosco pelo Zoom e pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, deixe-nos abrir as Bíblias. Aqueles que estão capazes, deixe-nos estar, enquanto damos reverência às escrituras de hoje. Convido aqueles que puderem a se colocarem de pé, em reverência à leitura da Palavra do Senhor. Hoje, nós vamos ler do livro de Marcos, capítulo 10, verso 49. A leitura da Palavra desta noite se dará no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, que Ele te chama. A igreja pode se assentar. Quaisquer momentos em que vemos Jesus, nós o seguia. E há um detalhe sobre as multidões que seguiam Jesus. Uma ocasião, Jesus disse o seguinte. Essas pessoas, elas apenas seguiam para ver as bênçãos. Essas pessoas me seguem porque eles querem ver um sinal, uma bênção. Porque eles sabiam que onde quer que Jesus estivesse, haveria algo interessante a respeito de algum ato dEle. E se nós observarmos apenas pelo lado histórico, eles sempre seguiam a Jesus. Seguiam a alcançar o verdadeiro objetivo da vinda do Senhor. Porque eles, eles deveriam ter percebido que Jesus havia vindo para Israel. Não só, sua primeira razão primária que ele vinha aqui foi redimir o homem e voltar a comunhão com o Pai. Mas tem os ensinamentos que vinham da eternidade que Jesus trazia. Eram ensinos que falavam do amor de Deus Pai. Sermões e parábolas que mostravam o ponto de vista da eternidade para a salvação. E geralmente aquilo que é relacionado à eternidade nem sempre está relacionado às coisas desta vida. Não está envolvido com as coisas deste mundo, de um lugar para ser preservado e perseverado. Então, nós nos lembramos que quando entramos em Jericó com a multidão. E nós observamos a forma como ele estava ali, assentado à beira do caminho, mendigando. Mas ele teve esse entendimento que grande parte de Israel não teve. Profeticamente, ele entendeu que profeticamente aquele Jesus que a multidão seguia era o Filho de Deus encarnado. Nós não ouvimos as multidões gritando, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós ouvimos a multidão gritando, Hosana, à medida que ele entrou na cidade. Mas um pouco depois, nós vemos a mesma multidão gritando, crucifica-o. Porque a multidão é assim, ela vai por uma direção e depois ela muda de direção. E assim é o mundo. Vai por onde quer que o vento assopre. Qualquer que seja o tópico do dia, aí vai a multidão, aí vai o mundo. E Jesus falou a respeito disso. Ele falou desse mundo como um mundo frio. Um mundo que é frio. Um mundo que negligencia o amor de Deus o Pai. Há tantas pessoas bem-sucedidas nesse mundo. As pessoas que trabalham com entretenimento, por exemplo. Às vezes, é um clichê, eles se chamam as estrelas de Hollywood. Mas é algo sobre os entretenimentos dessa vida. E há uma coisa relacionada aos artistas dessa vida. Eles vivem para agradar aos desejos do mundo. Porque o mundo, ele tem fome e sede para saber o que vocês têm feito para me agradar. E é por isso que muitos artistas, muitos famosos, eles muitas vezes terminam dando cabo de suas vidas. Às vezes, acidentalmente. E às vezes, nós vemos pessoas que antes eram muito bem-sucedidas. Aos olhos naturais, nós pensamos, eles têm tudo o que eles precisam e gostariam de ter. Mas uma coisa eles não tinham, o amor de Deus Pai nos seus corações. A alegria do Espírito Santo, eles nunca experimentaram. Por isso, a igreja fiel, que segue após Jesus, assim como Bartimeu, quando ele clama por Jesus, ele não ouve as vozes do mundo. E é interessante que ele clama a Jesus e a multidão tenta o calar. Em outras palavras, não incomode o Mestre. Em outras palavras, você não é nada em meio a essa sociedade. Não o incomode. Mas ele nem prestou atenção nisso. As vozes da multidão não o impediram. Ele não estava nem um pouco interessado naquilo que a multidão dizia a ele. E quando ele clama, e ele clama ainda mais alto, e vem no texto que nós acabamos de ler, Jesus se levantando, quando ele percebe que o cego levanta a sua voz, chama, clamando por Jesus, e mesmo ali, vivendo em Jericó, continuando a sua jornada. Jesus passava e ia seguindo em frente, mas o Senhor ouviu aquele clamor. O Senhor viu o seu coração. O Senhor viu algo na sua voz. Jesus viu algo na sua voz. Um desespero. Talvez, Bartimeu, talvez essa seria a única chance dele. Talvez aquela fosse a única e última chance de Bartimeu. Jesus estava apenas na terra, três e meio anos. Porque Jesus esteve sobre a terra por aproximadamente três anos. E olhando esta passagem que estamos meditando, ele estava, aproximadamente, no meio do seu ministério. Jesus esteve em diversos lugares com diversas pessoas. Quem poderia dizer se Bartimeu teria outra chance? Pois quando ele clama, o Senhor estava stillo. E essa é a sequência que nós vemos. Essa é a sequência que nós vemos. Essa é a sequência que nós vemos. Essa é a sequência que nós observamos aqui no ato de Jesus e Bartimeu. Olhando os quatro evangelhos, a todos que clamavam ao Senhor, o Senhor os abençoava. Ele nunca deixou ninguém clamar em vão. Alguns de eles testavam, mas ele não os abençoava. Alguns Jesus testava, mas ele jamais os abandonava. E Bartimeu recebeu exatamente o que ele desejava do Senhor. Nós conhecemos a história. O que queres que eu te faça? Ele não pediu coisas terrestres relacionadas a esta vida. Ele gostaria de voltar a enxergar. Ele ouviu as coisas que Jesus havia feito sobre a terra. Nós sabemos como as pessoas são. E nós não sabemos quanto tempo nos resta. E assim como a palavra de ontem à noite, ele poderia ter recebido a bênção da cura para sua cegueira e poderia ter seguido o seu rumo. Mas depois de ter recebido a sua cura, ele disse a sua fé que te fez bem. A palavra para ele foi, a tua fé te salvou. E imediatamente a sua vista foi restaurada. E ele seguiu a Jesus. Seguiu o caminho por onde Jesus andava. O mundo agora era diferente à sua percepção. Bartimeu tinha muitas opções. Mas ele decidiu seguir ao Senhor no seu caminho. Porque ele entendeu que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. É isso que o Espírito Santo quer falar e fazer conosco nesta noite. Ele está falando em especial a duas vidas nesta noite. O Senhor mostrou através dos dons espirituais. Há uma visão sobre uma mulher com um vaso trincado. E por causa daquela trinca, ela não conseguia conter aquela água por muito tempo. Ela tinha que caminhar muito mais e ela se cansava. E o Senhor revelou o que estava por trás daquela rachadura na visão. é porque profeticamente profeticamente aquela rachadura foi causada por um pensamento que desagradou ao Senhor. E ao invés de ela colocar essa situação diante do altar do Senhor. ela permitiu que aquilo se tornasse um sentimento ruim e que seguiu adiante e se tornou uma raiz de amargura. mas o Senhor nesta noite está dizendo que ouviu as súplicas dela e o Senhor tem decretado a vitória. O vaso que representa a sua vida está sendo reparado. O seu coração está sendo restaurado e grande alegria virá trazendo vitórias que serão estendidas ao relacionamento familiar. No segundo dom uma visão o Espírito Santo mostrava um pardal que buscava por um lugar para pousar. e como eu mencionei é um pardal o animal essa ave era um pardal. E quando nós observamos esse dom nós inclusive comentamos que pelo fato de o Senhor ter mostrado esta ave tão simples um pardal não há nada especial com um pardal com esse tipo de pássaro. Você não encontra ninguém tendo um pardal como uma ave rara dentro da sua casa. e na visão e na visão era visto que esse pardal entrava no templo e o que estava preparado para o pardal e ele havia preparado para ele havia um ninho havia um ninho já na rocha e alimento e água e tudo que um pássaro precisaria um lugar seguro e a voz do Senhor dizia esse é o lugar que eu tenho preparado para ti nós não sabemos detalhes que podem estar por trás deste dom mas analisando este dom nós poderíamos dizer que se refere a uma pessoa que tem ido a vários lugares talvez até igrejas diferentes diversas procurando descanso mas o Senhor está dizendo para você nesta noite esse é o lugar que eu tenho preparado para ti esse é o lugar do descanso esse é o lugar da segurança bendito seja o nome do Senhor que os olhos nunca vi o coração nunca senti Deus preparou em teu favor para te abençoar e deixe que a luz venha brilhar em teu viver eternamente eternamente então comece a glorificar pelo que ainda pelo que ainda não vi se Deus prometeu vai se cumprir sua bênção sua bênção vai chegar abri o seu coração abri o seu coração e deixe de amor venha brilhar venha brilhar em teu viver eternamente 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 então comece a glorificar pelo que ainda não vi pelo que ainda não vi se Deus prometeu se Deus prometeu vai se cumprir vai se cumprir sua bênção sua bênção vai chegar se Deus prometeu se Deus prometeu se Deus prometeu vai se cumprir sua bênção vai chegar se Deus prometeu Deus é sempre o melhor mesmo que a luz não brilhe em teu fórum venha brilhar eu já amo a você já me perdoa a sua vitória Deus é sempre o melhor mesmo que a luz não brilhe em seus olhos venha brilhar eu já amo a você já me perdoa a sua vitória basta a ti basta a ti basta a ti aleluia Senhor aleluia holy, holy, holy is our God aleluia worthy is our God worthy of all the praise aleluia holy, holy, holy is our God aleluia 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 preparar-vos este banquete, o passear dos meus anjos, o mover do vosso Deus, o vosso meio, operando os atos de justiça, eu vos visitei profundamente e continuo vos visitando neste instante, para que possais compreender o grande amor que eu tenho pelas vossas vidas. Vos digo que sois meus, sois ovelhas do meu aprisco, e de vós tenho cuidado de forma especial, com minúcias de detalhes, livramentos, tenho enviado anjos aos vossos trabalhos, às vossas casas, durante as vossas andanças, eles estão acampados para vos guardar, e assim como a mensagem desta noite, vós tem desentendido o grande amor de Deus Pai, vós tem desvalorizado, não somente as curas físicas, mas muito mais a cura espiritual, que veio com a salvação através do meu filho Jesus, e eu vos digo que quando eu vos chamei, e que respondesteis, eis-me aqui, e tendes me seguido, esta caminhada não tem sido vão, filhinhos, mas eu vos tenho derramado grandes experiências no vosso dia a dia, tenho-vos visitado com a alegria da salvação, tenho-vos consolado, dos momentos de angústia e de tristeza, e este culto, mais uma vez, outra oportunidade, eu vos dei, para derramar sobre vós o meu bálsamo, e para trazer sobre vós, a segurança da salvação, na certeza da vida eterna, glorificai o meu nome, meus servos, minhas servas, porque as vossas famílias, tem sido guardadas, tem sido abrigadas na rocha, estáis em segurança, quando estáis na minha presença, e as minhas mãos permanecerão assim, até o dia em que eu enviarei o meu filho para vos buscar, alegrai-vos, bradai glórias e aleluias ao vosso Deus, pois eu me faço presente no vosso meio, rodreio Amém. 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 Um dos servos que nos assistem pelo Zoom pode glorificar ao Senhor. Amém. Amém. Em nome, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua bênção, pela tua proteção, pelo teu conforto, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, em meio a lutas e dificuldades, a tua boa mão, a tua proteção, ó Deus, e a tua fidelidade consolam e guardam o teu povo, ó Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio de pertencermos a ti, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, pois foi o Senhor quem nos fez ovelhas do teu páscoa, ó Deus. Nós te bendizemos pela tua graça, pela tua bênção e rendemos a ti glórias, honras e todo louvor no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Neste instante, convido a igreja a se colocar de pé. Vamos preparando para este culto. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom para o teu povo. Por isso, nós temos sempre um louvor nos nossos corações. Temos glorificações em nossos lábios. Temos glorificações em nossos lábios. Suplicamos que tu continues nos mantendo debaixo dos teus cuidados. A cada dia, nos livrando dos perigos, acidentes e violência. Acampando os teus anjos ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Aquele que desejar, nós estamos aqui à disposição para orar com você, assistir a você. Também aqueles que nos acompanham pelo aplicativo Zoom, se desejar assistência, os obreiros estão à disposição. Exatamente. 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 Amém. Amém. Amém.